Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais. Às nove e meia da manhã, ela participa da inauguração da Unidade Municipal de Educação Infantil da Vila Clóris. A nova escola tem capacidade para atender 440 crianças de 0 a 6 anos de idade. O investimento total nessa escola foi de 3 milhões e 600 mil reais. E às onze e meia, a presidenta Dilma Rousseff participa da formatura de 2 mil alunos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Já se formaram pelo programa 4 milhões e 600 mil pessoas. Até 2014, a meta é que 8 milhões de alunos participem dos cursos de formação do Pronatec. Por volta da uma e meia da tarde, a presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília, com chegada prevista aqui na Capital Federal, às duas e meia da tarde. Leandra Larcon, direto do Planalto. Leandra Larcon, direto do Planalto. Leandra Larcon, direto do Planalto. A CIDADE NO BRASIL